Hoje é para ganhar Tu és a perdição De todos os propensos que vivem para te amar Ao Mafra ou Mafra, vamos jogar Ao Mafra ou Mafra, é para ganhar Tu serás sempre o nosso campeão Na Mafra ou Mafra, o clube do meu coração Ora boas pessoal, eu sou o Arctic Thunder E sejam muito bem-vindos ao meu canal Para mais um episódio de FM17, pessoal Nós estamos aqui para o jogo final Do Campeonato Nacional de Séniores O jogo que vai decidir Quem é que é o campeão Aqui deste campeonato, pessoal Vamos jogar contra o Cesarense O Cesarense fez uma época espetacular Vamos ver aqui as fases A fase de promoção Todos os grupos Fez 27 pontos Fez mais um ponto que nós E é excelente Excelente 25 gols marcados 13 sofridos Nós marcámos 13 Marcámos 24 E sofremos 14 Portanto, até aí eles estão melhores que nós Mas Vamos ver como é que este jogo corre Vamos lá para o jogo final Final de época Decidir quem é o campeão E quem não é E quem é que podemos levar Olha, vou levar aqui o Vasco Verão Porque ele Vai se retirar no final de época Portanto, vamos aproveitar aqui o Vasco Verão E dar-lhe um tempinho de jogo Que o pessoal todo já jogou Pela equipa Verdade seja dita E a equipe particular vai ser esta Vou pôr o Foucault Em vez do Manuel Curto Porque é que o Manuel Curto estava a jogar Espera aí Espera aí Espera aí Quero a registra O Manuel Curto Por isso é que ele não tem jogado Grande Espingarda Vamos usá-lo como registra E vamos já para o jogo Contra o Cesarense Vamos pedir aqui ao Amilcar Batalha Não é o Amilcar É o Tiago Silva Também não Tiago Lopes Chiquinho Carlos Mal Nogueira Ahá Tiago jogo Ok Marcação apertada E vamos pedir à equipa Vamos desejar-lhes boa sorte E aqui assertivamente Tem muito para dar Tem muito para dar E tem muito para dar Vamos lá Vamos ganhar este jogo Porra Vamos ganhar este jogo É o jogo do campeonato Pessoal É o jogo do campeonato Que decide Quem será o campeão Ora bem Bola para o Cesarense Godinho Que grande falha de Godinho A deixar a bola ali Para João Vasco Ah Começamos bem Quatro minutos E já estamos a levar Na boca pessoal Uma falha de Godinho A causar o primeiro golo Aqui do Cesarense Estamos lixados Estou a ver que não vamos A lado nenhum Vai ser difícil este campeonato Vai ser difícil este campeonato Este jogo Oh Que grande falha Ou ele choca ali Contra o Pedro Almeida Ai Vamos encorajar a equipa Foi uma falha Foi uma falha Acontece A desconcentração Ai 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 Não tenham cuidado Que não é preciso Caraças Vocês não se concentrem Que não é preciso Caraças Alisson Muito bem a aliviar Joga A pegar no jogo Um pouco mesmo Abdullai Pereira João Vasco Gouveia Gouveia Deu em Pereira Pereira em Razende E agora pessoal E agora Vamos pedir mais Ora lá Eu se calhar Vou ter que Vamos encorajar Continuem Que ainda vamos conseguir Vou tirar o Manuel Curto Por o Foco Vai ser aqui Um recuperador De bolas A Mureirinha Vais Bazar Vai entrar aqui O Vasco Verão Médio centro A defender E bora É o último jogo Do Vasco Verão E vamos jogar com ele Ora Fidalgo Fidalgo Também não tem jogado Grande Espingarda Tem jogos Tem jogos Tem jogos Que ele joga Tem jogos Que não joga Vamos Só fizemos Um remate Só fizemos Temos um remate Pessoal Não Espera aí Não inventes Ártico Não inventes Vasco Verão Ali para a frente Cá cá Fica ali Avançado Sombra Vasco Verão E ainda vai entrar Aqui o Bacurim Para ponta de lança Bora E vamos dar cabo deles Vamos dar cabo deles Vamos jogar aqui E subcarregar Alisson Bem Goiano Goiano Deu em Crespo Crespo para Fidalgo Fiz algo Fiz algo Fiz algo Fiz algo Vasco Verão Ainda com a bola Meteu em Alisson Alisson O que é que vai fazer Cruza 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 Não chega ninguém Agora é o contra-ataque Do Cesarense Perigoso É perigoso Crespo a recuperar Ivan Fiz algo Perdeu a bola Fuck Ivan Fuck Stanley 2-0 Já fomos Pessoal Já fomos Já fomos Já fomos Já fomos 2-0 Já não há nada a fazer Hum E agora Não há nada a fazer Vamos encorajar o pessoal Um remate Um Aliás Nem foi à baliza Foi de longe Ainda vão fazer o 3-0 Ai 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 Brinquem 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 Dois remates Uau Pedro Almeida Vasco Verão Perdeu a bola 2-0 Pessoal Não fomos Suficientemente Bons Não conseguimos Ganhar Mas pronto Verdade Seja dita O objetivo Da época Foi cumprido Que era subir Divisão Mas isto De não ser Campeão Deixa-me um bocado Desiludido Verdade Seja dita Mas pronto São pequenos Pormenores Derrota de Mafra Nos playoffs Vamos só mostrar As estatísticas Do plantel Minhos marcadores Campagnolo Com 15 golos Alisson Com 8 Ivan Fidal Com 6 Bruninho Com 5 Ikiak Com 4 Mais assistências Alisson Com 10 Temos aqui O Bruninho Com 6 Campagnolo Com 6 KK Com 5 Ivan Fidal Com 5 Mais vezes Homem de jogo Campagnolo Com 4 Goiano Com 3 E Alisson Com 3 Temos aqui Melhor Classificação Média Vamos ver também Tiago Costa Mas só fez 3 jogos Rafael Goiano Com 7 32 34 jogos Que o homem fez Eu acho que ele fez Todos os jogos possíveis Aqui a esta época Depois Pedro Almeida Com 7 16 E KK Com 7 9 Pessoal Esta foi a primeira época Com o Mafra Conseguimos a subida Divisão Espero que tenham curtido Não foi fácil E agora a 2ª Liga Vai ser ainda pior Um grande abraço A todos Portem-se bem E nós vemos No próximo episódio Já prontos Para a 2ª Liga Um abraço E fui Máfro 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 Vamos jogar Máfro 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 É para ganhar Tu serás sempre nosso campeão Máfro 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 Clube do meu coração Tua força É glória e esplendor Máfro 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 Na 1ª Divisão Máfro 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 M